Rapaziada, cortei um no pico, ó Jamal fez uma loucura aqui agora Soltou um perigo Viu o parceiro, filmei ele também Ó, tá todo mundo assim, ó Todo mundo pede pro Paulinho soltar a minha merda e não solta Tive que encostar no pico, o parceiro encostou e soltou e o Paulinho não soltou Calma, então eu não solto Você não solta Você nunca andou na minha moto Andei, mas ficou que não vai deixar mais Por que que eu falei isso? Não sei Ele falou pra mim que um dia que andasse minha moto ia zoar minha moto Falou Mentiroso Vai, viu Ah, isso aqui é o que? Pra você uma bicicleta, filho Perigo Mané, isso aí você tira os dois pés, as duas mãos Ali vim, vai passar Ali, realmente, vim daí ó Ali, vamos lá Ali aqui só Ali, olha ele aqui só Ali, olha ele trocou de não vi, caralho Olha Ai caralho Olha ai o balbuxo Mano, a miota dá umas quicadas aqui. Oi, cuidado que ela dá umas quicadas, viu? Ela dá uma quicada ali, esquece a traseira. Olha o jamalco. É desgraçado, né? Mandou, mandando. Mandou, mano. Vai, manda, Zeril, você falou que é fácil? Essa é a treta. Eita, meu Deus! Sai de perto, meu Deus. Olha, agora fluiu. Só cuidado com o pneu que tá liso. Liso não, tá só no papel. Mano, querendo ou não, o espaço aqui é muito pequeno, de qualquer modo, mano. Embalgo aqui é osso, mas tem um espaço ali mais pra frente, ó. Como vocês dizem no vídeo aí, lá é gigante. Só que tem que dar aquela arrumada. Tá bom mesmo, não dá? Não dá? É a hora que tá de perto, que ele fica pro lado de perto, entendeu? Saiu um assim, meu Deus. É assim mesmo, Lugo. Logo menos, sai o resto. É, tá aí. Ô, só que você fecha um. Parece que você fechou uns três, né? É. Porra, é porque você tá desacostumado, velho. É. Ele tá achando que tá de 160, acelerando, queimando muito. Tá louco, velho. Já é pra mim não dá grau mais. O quê? Já é pra mim não dá grau mais. É, bagulho é triste o zerinho, né, viado? Essa moto aqui, mano. Quem faz zerinho com ela, admiro muito. Já malzera mesmo, chamando o zerinho. Tá, pá. Parece o nome é mesmo, tu garoto. Né, garoto, balguerinho, espécie, se ela tiver um suave. O golzinho voltou de ré, é. Fê se eu consigo mandar o zerinho com ela. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu esqueçar mais agora, porra. Hã? Deixa eu esqueçar mais um pouco. Tá patinando. Ô, o freio dele tá bom, hein, cara? Tá, João. É porque ele tá com uma areia aqui que tá deslizando. Tá, tá com ele. Bora trazer uma vassoura depois. É. O meu murcho é fácil pra bicho entrar pro zerinho, né, mano? O bagulho é foda, né, João? O bicho já ficou feliz, né, de modo, né? Viu? Ah. Eu fechava com uns pés no estrilho, cara. Eu perdi equilíbrio, sei lá. Tá gravando hoje? Vai, eu tô achando que os caras estão despreparados. Vai. Não. Ó, não foi ele que teve o que é treinado na bolinha? A minha não é assim mesmo. Não. 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 Ó, ali, viado. É o melhor pico ali, ó. Ó, Jamal. Fala. Tá meio... Tá meio tão seco, tá, não? Você acha? Eu acho que o pio tá desalinhado para lá. É, o para lá mais tá desalinhado. Ah, que Deus. Ó, hein, Jamal. Aqui é o melhor pico, pô. Os orotes são, ó. Aqui, ó. Porque aqui não tem areia nenhuma, cuzão. Aqui, ó. Eu mando só aqui. Vou pro gol. Vai, vai, vai. Vai mandar. Vai mandar. É mó treta, viado. Tá louco. É mó treta, cuzão. Ó, deita o corpo aqui, ó. Vai mandar. Deita o corpo agora, Jamal. Deita o corpo. Aí, ó, aí, ó. Mano, aí, faltou pouco, cuzão, agora. Faltou pouco agora, do papo. Na cara de sono. Opa! Opa! grava um pouco aqui grava ai você é louco, você tem um pouco de 0x2 é né você já parou? não, estou dando desplaçada já dei muito grau não, me passa as dicas ai do 0x1 de miota estou precisando, deixa eu apertar de novo sabe mais? arrasta para cima como que é? arrasta para cima arrasta para cima e aprende 0x1? arrasta para cima ai 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 vamos ai você é um rocan, eu sou o indivíduo eu calma estou aqui agora um pouco para falar do sonho do parceiro pode ver que você só vê ele de camiseta branca é para o sonho dele rapaziada é ser rocan capacete branco soltou aqui agora na banca olha as ideias dele oi, vamos brincar de ser rocan indivíduo? olha as ideias dele mané olha as ideias dele vamos brincar de ser rocan indivíduo? olha as ideias dele mané olha as ideias dele mané vamos ai treinamento, treinamento olha ele falando treinamento ele fica menos vídeo, ele fica menos, ele gosta Nossa! Ô, queria gravar aquele vídeo, hein? Qual? De vídeo. Ah, então é você que tá querendo. Pode abraçar, Francisco. Bouto, tchau! Chegou, hein? Chegou? Aí, mano, eu queria tirar o pente meu, fazendo o gelinho ralando a mão.